Ligeira vantagem em vitórias e títulos desde o começo do confronto, na década de 1930. E por isso mesmo, o jogo tem sempre um sabor especial para o tricolor paulista. Tomara que hoje a rivalidade entre os clubes fique só na vontade de vencer. E a gente tem um jogo muito disputado, mas também de muita lealdade. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morubi. Este jogo só é amistoso no nome. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em canso. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E começa a partida, a bola já está em jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. E agora, a batida! Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube o que fazer disso. Enganou a defesa! E agora, a bola vai nas mãos do goleiro. Abriu ali pela direita. Vem o passe. Agora é a vez! Chocou! Perdeu! Esse time é muito perigoso no contra-golpe, amigo. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Alex. Mandou a bola para o ataque. Romero. A metida de bola. Lá vem o tiro! Mais uma chance. Gol! Ele não perdoa! Corinthians 1 a 0. Estava no lugar certo, na hora certa. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém e quando marca, deixa o outro. A batida! Entrou! É gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Já sabe, Romero. Bola enfiada entre a marcação. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente na dentro. Vem a batida! Opa! Que beleza! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bola na área. A posição é boa. Chutou! Gol! Que passeio do time hoje! Gol! E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Foi bem no lance e fez o corte. Mandou lá para o ataque. Mandou por cima. Vai chegar nele sim, vai chegar. E o time consegue conter o avanço do adversário. Conduziu a bola em direção ao gol. Tentou o passe. Panteu! Fez a ligação com o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. E ele perdeu o domínio da bola. Alex tentou a mentira de bola. Foi falta, nenhuma dúvida. Belliton recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Lucas Moura. Rafinha. A metida de bola para frente. Chegou junto, roubou a bola. Fez o lançamento para frente. Metida de bola por cima. Corte providencial do passe. Ele mandou a bola para frente. Agora é a vez de Caleri. Agora é com Moura. Meteu a bola para frente. Rezame Romero. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Preparou. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Galeri. O chute. Vai dar pra chegar o repete do Bonero. Essa foi por pouco. E o juiz encerra o jogo. Perderam na disposição, na tática, na bola. Parece que eles já entraram em campo derrotados, hein? Que beleza. E o resultado é esse aí, hein? Que fase. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Bom, pra quem perdeu aquela história. Futebol é caixinha de surpresa. Cada jogo tem sua história. Bola pro mato com o jogo de campeonato. Sei lá. Tem um monte de frase, mas nada explica ou justifica a dor de quem perde um grande clássico. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti